Nós estamos a tentar obter toda a informação possível para apurar as circunstâncias em que se deu essa morte e evidentemente que a morte de pessoas é sempre o mais terrível que pode acontecer e só prejudica as circunstâncias de segurança, de estabilidade e de previsibilidade que se devem viver na Venezuela como em qualquer outro país. O secretário de Estado que está na Venezuela está a procurar pessoalmente obter o máximo de informação para que nós possamos reagir de acordo com o apuramento dos factos. Temos insistido junto das autoridades venezuelanas que o diálogo político na Venezuela não se pode fazer com detenções de participantes desse diálogo, nem pode fazer-se com o exercício de funções, o exercício à margem da lei de funções de autoridade que compete ao Estado venezuelano garantir. É, portanto, muito lamentável o que aconteceu ontem e nós estamos a apurar os factos para podermos reagir. Os imigrantes venezuelanos que querem regressar a Portugal. On this, let me subscribe 100% what Secretary Pompeo said just a few hours ago. We are fully aligned with the U.S. position on this. We expect a thorough investigation and full transparency from the Saudis authorities on what has happened. Thank you. Thank you. Obrigado.